um vídeo aqui né então é hoje eu vou jogar um jogo aqui do roblox de que você tem que lutar contra os outros times, tipo aqui eu sou do time amarelo o time que eu mais ataco eu sou né então essa minha skin esse é o jogo que eu tava falando eu tenho uma tática aqui que eu vou mostrar pra vocês qual é essa tática que é muito boa ela ajuda bastante pra poder vencer esse time daqui ah eu tenho só pra falar eu tenho 8 anos ah não 8 não 7 mas aqui eu falei 8 por causa que no próximo ano eu vou fazer 8 e o meu nome é Pedro de Souza Marçal e o nome do meu canal é Pedro Marçal como se joga esse jogo é só tipo entrar no jogo e sair lutando com todo mundo basicamente isso né esse é meu primeiro vídeo né primeiro vídeo que vocês estão podendo assistir né do meu canal e tipo essa não é a primeira vez que eu faço um vídeo essa é a primeira vez que eu faço um vídeo postando pro YouTube né mas só porque eu digo não é vídeo tem vários inscritos vários comentários vários likes esse é só o primeiro vídeo né então como vocês podem ver a tática que eu faço eu pego TNT exploda aqui por baixo e subindo aqui pra derrubar o pé dos caras olha lá tá explodindo tudo isso né eu uso essa tática mas só que tipo tem que tomar cuidado pra ela não te acertar por causa que tipo olha lá você pode cair ou a TNT te acerta e você morre né tipo o pior é se você cair por causa que não vai ter como você subir por causa que a estrada vai ter explodido né então por isso que eu que vocês tem que tipo tomar cuidado com a bomba ó quer ver viu até morri com a minha própria tática entendeu porque olha lá eu morri e renasci mas você não morre totalmente tipo se você morrer você sai do jogo você sai e tá fora da partida não é assim você morre mas só que tipo você volta você volta lá pro prédio pra corte você e tipo você tem que destruir pra ganhar destruir os caras pra poder ganhar ponto né e seu time ganhar quanto mais pessoas você matar mais quanto você tem eu tô perdendo né por causa que eu tenho 38 ou tem 30 ou tem 56 o time não o time que tá ganhando o time verde né eu queria tá no time vermelho mas tipo o time verde tá ganhando aí a massa acertei então galera foi esse o vídeo e se vocês gostaram curtiram o vídeo é dá o like e foi esse o vídeo o vídeo eu tô o o o o o o o Obrigado.